Olha só, gente, o governador Tacísio não poupou palavras e desceu a lenha na gestão atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, gente, hoje vamos falar sobre o governador Tacísio, suas recentes declarações sobre Lula e seu governo. Então, eu peço para que você acompanhe até o final, para que você tire suas conclusões, após eu te passar os detalhes sobre a crítica do governador Tacísio, e você decidirá se ele tem razão ou não. Eu já tenho meu ponto de vista, né? Mas, vou te pedir antes uma coisa, eu peço para que você, se não é inscrito, inscrever aqui no canal. E se gostar do conteúdo aí, deixa o seu like para a gente, é muito gratificante, fechou? É, tá bom. Pois bem, pessoal, eu li bastante em relação às matérias que saíram recentes aí, né, sobre as declarações do governador Tacísio. Fiz aqui um resumo, eu tirei minhas conclusões, vou passar aqui para você, segundo as palavras do governador Tacísio, tá ok? Ele acredita, né, que a lua de mel entre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e seus eleitores, né, tem dia e hora para acabar. Conforme o chefe do Executivo Estadual, a população fez uma aposta e espera, né, por resultados. O governador também avaliou a falta de uma base governista, e consistente aí, né, para que possibilite a aprovação de reformas importantes no Congresso. É lógico, se você não tiver uma base, você não consegue aprovar nada praticamente, viu, gente? Ainda segundo ele, o governo não tem maioria política, por mais que tenha feito uma grande distribuição de cargos, né, todo mundo sabe, né, distribuindo um monte de ministérios. E mesmo assim, não tem maioria, não tem uma base. Tacísio também destaca que Lula está confuso, desestruturado e que o cenário impõe uma série de dificuldades para aprovar reformas importantes. E outra coisa, gente, Tacísio também diz que se não houver o mínimo de estabilidade financeira, o país não terá efetividade em termos de política pública. Pois bem, gente, eu, particularmente, né, eu acredito que o certo, né, é que na política, além da excelência técnica, também é necessário um conjunto de habilidades, tais como você ter liderança, né, no cenário político, econômico, na comunicação e por aí vai. É verdade. E olha só, gente, eu quero lembrar aqui a vocês, né, que em entrevistas anteriores, né, Tacísio já chegou aí a afirmar que admirava Lula e seu legado. Porém, como todos sabem, né, as verdades vieram à tona e é lógico, né, que o posicionamento dele futuramente iria mudar e com razão. Mas uma coisa é fato, né, eu acredito que o governador Tacísio vem trabalhando duro, dando aí o seu melhor para garantir, né, o desenvolvimento do Estado. E no meu entender, eu acho que é isso que importa. E você, o que você pensa sobre essa declaração do governador Tacísio? Deixe sua opinião aí nos comentários e continue acompanhando aqui as notícias do canal Opinião é Sua, ok? E eu faço aí um convite outra vez para você, se você não é inscrito aqui no canal, para a gente é muito gratificante. E mais gratificante ainda se você puder deixar o seu like, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!